Hoje eu acordei com saudades de você Vejei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Sentei que os passarinhos todos me reconheceram E eles sempre veram toda a minha solidão Ficaram tão tristões e até imudeceram Aí então eu fiz essa canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Deixei aquela árvore tão linda onde eu Com meu conibete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu E seu grande amor, então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele poverinho que boqueiro foi sensível Quando enxergonhado de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que se dei A gente vai crescendo, vai crescendo E o tempo passa Mas nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá na praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim